Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josiane e hoje vou ensinar vocês a fazer esse lindo porta-lápis de palito de picolé. Vamos começar? Vamos começar por essa parte aqui do porta-lápis. Vamos precisar de um rolinho de papel higiênico e vamos colar o rolinho. Então para começar meninas, eu tingi alguns palitos de picolé. Eu fiz esse daqui naquele palito redondo, meio arredondado e hoje eu vou usar o quadrado para ver se fica legal. Vamos começar? O que eu faço? Eu coloco o rolo aqui, vou fazer uma base de papelão embaixo. Eu fiz um rolinho, um círculo com papelão e vou colar o rolinho em cima. Desse jeito aqui. Agora vamos pegar um palito, vamos passar cola no palito. Desse jeito, tomando cuidado para não se queimar. Aí vamos passar cola agora em outro palito. Esse daqui eu não pintei, deixei natural. Dessa forma. Não precisa vocês passarem cola até aqui em cima, porque senão a cola vai ficar aparecendo. E vamos... E aí meninas, a gente vai virando e colando. Dessa maneira aqui. Se vocês preferirem passar no palito, vocês vão passando. Eu vou passando aqui mesmo no rolinho. Coloco sobre a mesa. Você coloca sobre a mesa para dar o apoio. E sai tudo direitinho. Desse jeito assim. Deixa eu chegar também mais para trás um pouquinho. Vamos continuar. Eu vou adiantar o vídeo. Quando eu tiver terminado eu volto, para não ficar muito longo. Pronto meninas, finalizado aqui. Se ficar alguma imperfeição atrás, não tem problema, porque a gente vai esconder quando a gente colocar, né, a base. Essa base aqui junto dessa. Então, não tem problema. Agora, vamos precisar de 19 palito para a gente fazer o suporte, né, e mais 4 palito embaixo para segurar o suporte. Aí a gente vai escolher a cor desejada, no caso de vocês, né. Você coloca um vermelho, um normal, um vermelho, um normal, um vermelho, um normal, um vermelho, um normal. Até formar a base toda. Certo? Vamos lá. Aí meninas, quando vocês pegarem 19 palitos, né, você ajeita aqui nas laterais. Para certificar que está tudo direitinho, tudo na mesma posição. Assim. E vamos pegar 4 palitos, né, para a gente colar aqui. Vamos lá? A gente passa a cola no palito. E cola aqui na ponta. Tomando cuidado para não tirar os palitos da posição. Novamente. E aqui na outra ponta. E aqui na outra ponta. Novamente. E no último palito. Aqui. É bom você se certificar que ficou tudo colado. Né, porque como a gente faz essa, essa emenda aqui, quando você vira a sua base, corre o risco de alguns tais descolarem. Vamos ver? Ó. Seguraram bem, né, esse aqui ficou descolado. O que é que a gente faz? Coloca a cola. Desse jeito. Tá bom? Agora, a gente vai botar aqui no lado e vamos para essa parte aqui, essa base. Tá? Vamos fazer um quadrado. Deixa eu pegar os palitos aqui. Vamos fazer um quadrado, né, assim. Um quadrado, na verdade, não vai ser de quatro, vai ser de três. Vamos passar cola aqui, cola aqui. E vamos posicionar o primeiro palito. Dessa forma. Tá? Agora, vamos pegar mais dois palitos de outra cor. Vamos colocar aqui. Dessa forma. Sempre olhando se tá todos dois do mesmo jeitinho, para não ficar torto. Tá? Dessa maneira. Assim. E vamos repetir esse processo doze vezes. Então, vamos botar palito assim, palito assim, palito assim, palito assim. Doze vezes. E aí, retornamos para dar continuidade ao nosso porta-lápis. Pronto, meninas. Colei tudo, né? Doze palitinhos aqui. Essa borda aqui deu doze palitos. E vai ficar assim, né? O suporte. Botei cada um de uma cor, né? Aqui ainda tá feinho, né? Porque a gente tem que terminar. E o que vamos fazer agora? Vamos colar os palitos aqui agora. Desse mesmo jeito. Você vai colar um palitinho aqui. Um palito aqui. Dessa maneira. Pode ser um palito da mesma cor, né? E vamos colar um aqui. Até aqui em cima. Vamos colar até chegando na bordinha, tá bom? Aqui. Até aqui. Pronto, meninas. Aí eu colei, né? A parte do fundo. Eu colei tudo de uma cor, né? Pra dar um charme a mais. Ficar diferente. E aqui eu colei cinco palitos. Assim. E agora a gente vai colar na base. Dessa maneira. Você vai colar os dois juntos assim. Eu fiz esse suporte com esse palito. Mas eu vou confessar a vocês. Eu não gostei muito desse palito quadrado, não. Gostei mais trabalhar com palito redondo. Vamos colar, né? Na base. O palito redondo. Ele dá um charme a mais na peça. Coloca um pouco de cola aqui. Pra grudar os dois aqui, ó. Tem que ter cuidado. Porque você trabalhar com cola. Pronto. Vai ficar assim. Tá? Ficou assim. Eu vou... Aí ficou assim, meninas. Tá? Ficou assim. Desculpa. Aí, pra finalizar, a gente vai colocar uns lacinhos, né? Pra ficar um mimo. Esse daqui é o meu. Fiz pra botar aqui minhas coisas. E o daqui é da minha filha. Ela ficou me pedindo, me pedindo, me pedindo. Na verdade, ela quer esse rosa. Mas eu falei pra ele que essa aqui eu não vou dar, não. Aí eu fiz esse aqui pra ela. Vamos colar o lacinho? Aí eu colei um lacinho aqui na borda. Assim. Assim. Ó, meninas. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem. Deixa um... Um comentário pra mim. Eu amo responder os comentários de vocês. Tô bolando alguma coisa aqui pro Dia das Mães. Alguma lembrancinha. Quero fazer também de palito de picolé. Porque já me pediram o vídeo, né? De alguma coisa de palito de picolé. Vou bolar aqui. E... Espero que vocês gostem. Muito. Que eu faço com muito carinho pra vocês. E fica assim, meninas. Finalizado. Né? Aqui, no fundo. Não... Era pra botar cada um de uma cor. Como tá aqui na frente. Só que... Eu tingi os palitos. E não contei. Né? Era pra me ter tingido 50 vermelho. E deixado 50 natural. Aí eu peguei um moinho. Tingi. Só também... É... Eu tingi aqui só pra fazer um teste. Né? Com a tinta. Se ia ficar bom. Porque aqui eu pintei. Aqui foi pintado. Então eu não gostei por causa da... De alguns detalhes que ficou com falhas. Aí eu não gostei por causa disso. Aí dessa vez eu tentei pintar. Já deixar pintado. Pra... Ver se ficava legal. Tá? Aí vocês faz do jeito de vocês aí. Que vocês achar melhor. Tá bom? Ficou assim as duas peças. Né? Beijos. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Obrigado.